Benzema, olho no francês, 23 gols no último jogo, quer repetir a dose, jogão que você não pode perder, não saia daí! Boa noite para você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando, meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro, La Liga Santander tem jogo, vamos acompanhar juntos todos os lances, estou esperando um grande jogo aqui Caio. Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje, eu espero um grande jogo. Vamos lá, vamos lá. 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 A pita-arbitragem começa o jogo! Vinícius Júnior bateu! Boa defesa! Não deixe entrar! Escalado, confirmado! Esse é o Real Madrid! No gol temos Courtois! Alaba entra jogando com o Rudiger no meio da defesa! Toni Kroos aparece com o Modric pelo meio! E ainda tem Benzema no comando do ataque! O Real Madrid tem escanteio! Kroos bate, dá na área! De bicicleta! Sem pedal, com pneu furado, a bola passou sem perigo, Caio! De bicicleta é sempre mais difícil! Tem essa possibilidade de isolar a bola! Valeu pela iniciativa, mas acabou pegando mal nela! A liga tá muito equilibrada na parte de cima da tabela! Tem uma galera embolada! Espetacular! Pega o goleiro! para o goleiro! eskanteio, tarar! Veio mal o escanteio, direto para o goleirão. Coliseu, Alfonso Pérez, bola na rede. Então, Guga, foi o primeiro gol do Getafe. Agora está empatado em 1x1, com 9 minutos de bola rolando. Obrigadíssimo, Natália Lara. Benzema em campo. Quero ouvir o amigo Caio Ribeiro. Vilani, ele está numa fase incrível, brincando de fazer gols. O time já entra em campo contando que ele vai deixar sua marca. E olha que não falta muito para quebrar o recorde. Milagre! Defesaça fantástica! Cross, escanteio, batido! Para fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do vôleio! Falta para os merengues baterem. Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você assiste a muito futebol o ano todo. Jogo para não perder, Vilani. A expectativa já é grande. Olha a bola batida, rapaz. De muito longe! Defende sem muitos problemas. Foi limpo na bola. O Caio, o Real Madrid ganhou o último jogo no confronto com o Rirona. Foi um passeio, Vilani. Vitória por 3 a 0 em casa. Para mim, eles devem manter esse bom ritmo do último jogo. Vão entrar com a mesma pegada e tem tudo para vencer de novo hoje. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. A chance é boa. Será que é agora? Gol! Para abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Estavam dominando o jogo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Tony Kroos. De longe, olha para o gol. Vai daí. Se joga na bola para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Cobra. Atenção na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Atualizando a rodada. Gol no jogo do Atlético Bilbao. Guga, saiu o primeiro gol do Atlético Bilbao. Anota lá que é dele. Gol do Inha. Que lance. É para fazer. Gol. Tá com moral. Faz o segundo no jogo. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. E a finalização não saiu cruzada. Foi mais curta. Ali no canto próximo. E acabou entrando. Gol. E o Esporte se forma. 2 a 0 no placar. Opa. Foi mal a interrupção. Para resumir. Gol na rodada do Atlético Bilbao. Abrindo o placar. Vai vencendo por 1 a 0. 1 a 0. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Por cima. Que bola. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Vilânia e o time conseguiam construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque está bem demais. Indo para cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Vem bem de carrinho. Recupera. E tem gol em Sevilha. Ramon Sánchez Pizjuán. É mais um gol, Guga. O segundo do Barcelona. Anota lá que é dele. Ferran Torres. É o segundo dele hoje. Acertou um chutaço do meio da rua. Federico Valverde. Que defesa fantástica. Gross. Bate. Dá na área. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Faz a ponte. Salva o goleiro. Escanteio o cobrado. Atenção. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Vão encaixando o contra-ataque. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Benzema mostrando até aqui. Bom futebol. Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não. Vilani. Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele. Tudo pronto. Recomeça o jogo. Grande resultado parcial do Real Madrid. Vamos nessa para a segunda etapa. Tocam bem a bola. Com paciência. O placardão ajuda. Também é contra o relógio. Federico Valverde. Recupera a bola na área. Blanco. Vem descendo em direção ao gol. Perde o gol. Ela passa. Era a chance para voltar para o jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral para o time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Mendy. Foi para o Camavinga. Benzema com ela. Carregando, descendo para o ataque. Liso, Benzema passou. É agora. Olha o gol. Pega o goleiro. Sobe a placa. Tem substituição. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Bote preciso na área. Falta marcada contra o Real Madrid. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Lá vem ele. Lá vem ele. Bola alçada do Biolo. Quero ver. Vai descendo para o ataque. Trabalha bem, Courtois. Lá vem ele. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Real Madrid. E tem gol em Sevilha. Ramon Sánchez-Piz Juan. Guga, esse foi o terceiro do Barcelona. O buraco agora é de 3 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo. Boa, Natália Lara. Valeu. Não passa da defesa. O árbitro dá pênalti para o Real Madrid. E... Atenção. Vem a alteração em campo. Vem a alteração em campo. Resulta. 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 Partiu para ela, Benzema. Gol! De quem não afina, ele converte o pênalti. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. Gol! Gol! Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar novamente. Três gols de vantagem para o Real Madrid. Rola a bola e se ela rola. Valverde com ela. São quatro gols de vantagem. Dá para ver que o técnico está irritado e com toda a razão o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. E o placar só aumenta. Que isso! Está 4 a 0. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Bola enfiada, quero ver. Chega a defesa e retoma. Coliseu um Alfonso Pérez. Bola na rede. Vai partir para cima. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Cross, escanteio batido. Ataque desperdiçado. Está marcada a falta para o Real Madrid. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Defesa tranquila. Sem perigo para o goleiro na batida da falta. Rede balançando. Coliseu Alfonso Pérez. É mais um gol, Guga. O segundo do Getafe. E anota lá que é... Tem espaço, dá para partir. Gol! Mais um para a festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E eu me arrisco a dizer que era sim uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Partida perto do fim. E o placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. E recuperou no ataque. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Arbitragem pede mais 3 minutos. Clarke. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Ele recebe nas costas. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Acabou! Vitória do Real Madrid! Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Laboratório da Real Madrid Prototherapy Arbitragem pedeu